Um tribunal paquistanês ordenou nesta quarta-feira oito dias de prisão preventiva para o ex-primeiro-ministro Imran Khan, pelo caso de suposta corrupção pelo qual foi detido e que provocou distúrbios no país, deixando pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos. As autoridades concederam ao Escritório Nacional de Responsabilidade a ordem de prisão preventiva de oito dias para o líder opositor, em um caso relacionado com um fundo para educação. Em sessão separada, um outro tribunal acusou Khan em processo relacionado a presentes recebidos durante o seu governo. A defesa do partido opositor Movimento Paquistanês pela Justiça se opôs à medida de detenção. O líder da oposição está detido há mais de 24 horas pelas autoridades após uma operação quando o político se dirigia ao tribunal para pedir a libertação sob fiança de um dos processos contra ele.